Ouvimos falar que eu tive pra desistir Ouvimos falar que eu tive pra desistir Ouvimos falar que eu tive pra desistir Por Deus me faça entender que eu tenho algo a perder Motivo pra explodir Nem penso nisso mais Quero ouvir a sua voz Chamar por mim Quero ouvir você falar Que hoje tem tudo, tem todo mundo pra me ouvir falar de nós Desistir não Por quê? Ouvimos falar que eu tive pra desistir Ouvimos falar que eu tive pra desistir Ouvimos falar que eu tive pra desistir Desistir não Por quê? Não vou mentir Não vou mentir Penso muito em nós Não vou mentir Nos destrói Quero ouvir a sua voz Chamar por mim Quero ouvir você falar Que hoje tem tudo, tem todo mundo pra me ouvir falar de nós Desistir não Por quê? Por quê? Por quê? Ouvimos falar que eu tive pra desistir Ouviu você falar, 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 e é só Uma cigarra se cantou na minha mão Anunciando a chegada do verão Anunciando a chegada do verão Verão aqui é legal, Brasil mundo é carnaval Mas na verdade todo mundo quer ver sangue E ver sangue aqui é legal Todo mundo para para ver o carro O batuque, o massacre Ah, ouviu-se falar